Como completar todas as tarefas semanais, semana 4, que não tem enrolação, a única coisa que eu peço vem aqui na loja, clica lá embaixo em Apoiando o Criador, eu escolho o Gabriel GF na loja, que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando, eu tô sempre ajudando vocês e vocês me ajudem de volta. Todas essas tarefas saíram primeiro lá no canal Gabriel GF Tarefas, é lá onde eu posto as tarefas separadas, e depois que eu termino de postar todas as tarefas lá, eu trago um vídeo dedicado com o resumo de todas as missões aqui no meu canal principal. Então já se inscreve e ativa o sininho lá no canal Gabriel GF Tarefas, o link está na descrição. Bom, a partir do momento que você encostar no chão, olha, eu tô aqui no glider tranquilo, né, na asa delta, e quando eu encostar no chão, ó, vou encostar a partir de agora, encostei. A partir desse momento que eu encostei no chão, tem basicamente um timer, né, um cronômetro aí imaginário de 30 segundos. Então a partir do momento que você encostou no chão, você tem 30 segundos pra abrir baú e caixa de munição. Então vamos lá, vamos correr aqui, eu vou abrir aqui meu primeiro baúzinho, peguei aqui o primeiro, ok, completou ali 1 barra 5. O segundo acabei de pegar aqui e também o terceiro, no caso, ali a caixinha de munição. Beleza, completou 3 barra 5, só que já passou os 30 segundos e tu abriu meu quarto baú, quarto item ali e não contou. E agora eu tô aqui no equipe tumulto e olha ali na esquerda em cima, o meu desafio já tá sendo completo, olha lá. Já tá sendo completado, né, pelo Fran Ghost, porque ele tava jogando ali comigo no equipe tumulto. Então ele caiu, encostou no chão e ele tem 30 segundos pra abrir os baús. Aí ele abriu e completou a missão pra mim. A série de oponentes usando a mira térmica de uma arma. Eu tô caindo aqui perto do Monte Olimpo e eu vou pegar alguma arma, de preferência que seja aí uma R, né, um rifle de assalto e uma SMG. Olha, vai abrir agora a nossa terceira fase da tempestade. Ali na esquerda aparece, tempestade 3 de 12. Quando aparecer a 3 de 12, vai aparecer os símbolos ali dos bunkers. Olha só, apareceu um símbolo do bunker aqui, ó, aqui pertinho de onde eu tô. Vocês olhem aí no mapa da sua partida. E olha ali, tem ali na esquerda também, na parte de baixo, na parte de cima, ali do ladinho também. E mais um outro bunker ali, tá? E o que a gente vai fazer? O bunker vai abrir, vai aparecer o símbolozinho que ele vai ser aberto. Olha só. Abriu, ó. O símbolo, ele mudou, só que eu não tô lá perto. Eu vou esperar que luteiem, né, peguem os itens ali do bunker pra depois eu chegar aqui perto. Quando já não tiver ninguém aqui, ó. No meu caso, eu acabei de chegar aqui no bunker, não tem ninguém aqui dentro. Então eu vou vir pra cá, vou ir direto aqui na bancada de modificações. E eu vou colocar aqui, ó, primeiro item e o último ali, ó. Lente, mira térmica. A gente vai colocar aqui na SMG e a gente vai colocar também na nossa AR também. Ali na nossa IV de assalto, a primeira e a última ali, mira térmica adquirir. Agora é só você acertar ali os oponentes e completar essa missão. Olha só, 2 de 36. Tem mais umas pessoas ali na frente, ó. Já tô completando a missão. E é isso, só você fazer que você já consegue completar a sua missão tranquilamente. Colete munição de jogadores eliminados. É só você eliminar ali os jogadores. E você vai pegar aqui a munição. No meu caso, eu tô com 247 de 500. Já tá contando ali de alguns outros jogadores, ó. Peguei as munições ali do chão e completou ali a missão. Tá vendo? É 500 de 500. Receba o poder da banana dos deuses em diferentes partidas. Eu tô caindo aqui perto do Monte Olimpo. E a gente vai focar em abrir esses baús novos da temporada. Esses baús aqui, ó. Todo claro aqui. Muito doido. E olha só o que a gente pegou no inventário. Esse item aqui, ó. Banana dos deuses. Eu vou dropar aqui no chão pra vocês verem. Como a gente eu dropar aqui no meinho. Tá ali, ó. Banana dos deuses. A gente vai ter que consumir ela. Só que é em diferentes partidas. Então eu vou consumir ela aqui. Nessa partida eu completou 1 barra 3. Agora a gente vai ter que entrar numa outra partida. Consumir de novo, né. Encontrar a banana dos deuses e completar, entendeu? Então é em cada partida. Fez em 3, acabou. Cai no mundo inferior, no portão pavoroso. Ou também no Monte Olimpo. Ou no Fora da Fúria. Que são esses locais onde tem os baús novos. Causa e dano a jogadores ou chefes que estejam com menos de 25% de vida. A gente pode completar essa missão com os chefes, né. Os boss. Ou com os players, né. Os jogadores. No caso tem um jogador aqui na frente. Eu vou atirar ali nele, ó. Tô causando o dano. Beleza. E pronto. Eu completou 240 de 400, tá vendo? É só você acertar algum chefe que esteja com pouquinha vida. Ou algum player que esteja com pouquinha vida, entendeu? Aí completa a missão. Dure mais que oponentes após coletar um item épico ou melhor. Eu tô caindo aqui no Yacht, na partida esquerda aqui do mapa. Porque é lá onde, pelo menos, todas as partidas que eu tô caindo lá. Eu falo com o NPC e consigo comprar uma arma roxa. Olha só. Tô chegando aqui no Yacht e a gente vai falar com o NPC. A arma roxa, ela é épica. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Comprei espingarda automática frenética da raridade épica. Você pode ter uma arma épica, lendária ou mítica, tá? Pra completar essa missão. É de épica pra cima. No caso, a roxa pra cima. E a cada vez que um jogador, ele for eliminado na partida, completa uma parte da sua missão, tá? Então você vai ter que sobreviver 200 jogadores. Então você joga umas duas ou três partidas, sobrevive bastante e você consegue completar essa missão a cada jogador que é eliminado. Olha só. Eu tava aqui no trem e completou a missão lá na esquerda em cima. Só de sobreviver aí na partida. Bom, pessoal, eu ensinei vocês a como fazer todas as missões. Não esqueçam, vem aqui na loja, clica lá embaixo e é apoiando o criador do código GabrielGF na loja. Que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando. Eu tô sempre ajudando vocês e vocês me ajudem de volta. Todas essas tarefas saíram lá no canal GabrielGF Tarefas. Pois é lá onde eu posto as tarefas separadas. E depois que eu termino de postar as tarefas lá, eu trago um vídeo dedicado com o resumo de todas as missões aqui no meu canal principal. Então já se inscreve e ativa o sininho lá no canal GabrielGF Tarefas. É essa fotinha vermelha que tá aparecendo aí na tela. É só você clicar aí, se inscrever lá e ativar o sininho. Deixa o like aqui nesse vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo e falou!